Diretamente, restante Love Fuck Conheci uma mina que roubou meu coração E há mó tempão a gente ficou junto Pena que a gente não durou Eu sou o culpado e ação Eu acho que eu nasci pra viver desse jeito Solto pelo mundo, que não é cabelo vou E me desculpa, baby, não é desrespeito Mas eu tô solteiro, tô de volta pras cachorras Vem em verão, solteiro no mundão Praia da solzão, ativo o foguetão Joga a lancha no mar, enche de puta gostosa Só pra eu voar, deixa a inveja pra lá Minha ex tá ligando, não vou atender e não vou retornar Voltei pras puta, em pleno dezembro Minha ex não me atura O coro tá comendo Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na Regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pé na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente Essa me pediu meu zap, falou pra me ligar mais tarde Que a ideia é quente, que tem umas amigas pra fuder com a gente Só tô no aguagem, tô pronto no pé E a hora que ela der o salve o bonde, paixo quente Só vai me ter por hoje, se é que cê me entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa e de pé Imagina meu bom novamente a função Os maluqueiro bom na bala da missão Eu quero cola não, endereço errado em mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência De tapa na bunda safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me impede em sequência De tapa na bunda quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring cara de bandido Cheio das tatuagens queimando o verdinho Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura o coro tá comendo Voltei pras puta em pleno dezembro Minha ex não me atura o coro tá comendo Se gostar que eu pego o filme Quer tomar tapa na bunda Se pressiona no requinte por isso que ela perturba Sei que amor é ilusão Por isso nesse verão Quero várias que não presta que só tá pelo carvão Bem amor cê sabe que nós tem o nome Vamos ligar mais pra lá tá velho Que é só dar pra mucilão Liga não vou atender Retorno e jurere Com duas do caster club bem melhor do que você Cê gosta do meu jeito maloqueiro sei que cê se mora Bonitão na flor da idade de nave não Pras bebê um piripato 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 Eu não te quero mais Ligue e chora, atempara Pra ter o garbinho do pai Voltei pras puta Em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Voltei pras puta Em pleno dezembro Minha ex não me atura O couro tá comendo Diretamente, it's not love, fuck Run, run, run Odila's on the beat